Mãe tá falando, vá por aí não menino, eu vou porque é mais curto o caminho então Ó gente, o que é assim? Aí gente, como eu tava falando pra vocês Aí pronto, agora, eita, quer descambar? Então gente, como eu tava falando, eu tô aqui que o peixe tá aqui, eu tô tratando o peixe Aí, quer dizer, eles fazem isso hoje porque sabem, sabem que os meninos têm celular Entendeu? Que eu não sei o que uma criança nessa idade quer com celular E os pais pegam, não deixa, como eu vi a reportagem, a mulher falando que quando foi ver Veio, acho que do celular do marido só apitando, apitando, apitando Quando foi ver, já tava cento e pouco de jogo que os meninos compram Por quê? Porque não tá olhando Tá ruim? Porque não tá olhando o que é que os filhos tá fazendo no celular Assim mesmo vem um pedófilo aí Entendeu? Assim mesmo vem um pedófilo E iludibria a mente da criança Porque não fica olhando com o que é que os filhos tá conversando Tá brigando vocês dois? Hã? Negócio de briga não Converter Aí fica assim, gente Entendeu? Então a gente tem que tá se policiando Aí depois o pai e a mãe tá chorando aí Por causa de que Agora mesmo eu recebi no WhatsApp Ouvida O jovem Todo Baleado Ele dando conselho O pai e a mãe Tomara, né? Que isso aí não seja enquanto tá Enframado Porque depois que cicatriz esquece Não, nem todos O homem O menino com a barriga toda aberta Dizendo que é pra obedecer pai e mãe Porque ele tá assim Porque ele não obedeceu a mãe dele Não obedeceu o pai Por isso que ele tá desse jeito Tava desse jeito Tomou cinco tiros Mostrando os buracos na barriga Aí eu dizendo Meu Deus do céu Que Em que mundo nós estamos, né gente? Em que situação Em que mundo nós estamos? E ele Assim Mas por quê? Não quer obedecer Não é não? Não quer obedecer Aí vai pagar o preço Da enfermidade O preço da morte Por causa de que Não quer obedecer o pai Não quer honrar a mãe Mãe tá falando Vá por aí não, menino Eu vou porque é mais curto o cabelo Então Ó, gente Aqui é assim Tá todo mundo do lado Eu vou começar a orar Não sei o que aqui Tão vendo que tá assim Gente, como que chama Gente, arraba aí Ai Então, gente Vocês que tem filho Que tem sobrinho Cuidado, gente Veja aí Vai avisando aí Que é pros pais Tão observando O que Aí eu vi a reportagem É no joguinho da Mônica No jogo de No desenho Quem é que menino Que quer mais assistir Mônica Nem Cebolinha hoje O menino tá querendo É jogo de tiro Esse jogo de violento Que fica os meninos Tudo nervoso A gente tá falando Tá todo mundo com nervo Afro da pele Se perder Se perder então Se não conseguir matar E só quer dar os tiros Na cabeça No jogo Se não der na cabeça Não funciona Imagine só Isso cozinhando a mente De um menino De onze anos De dez anos Fica tudo estressado Não dorme Dorme tarde Por causa de jogo E o pai e a mãe Achando que tá bom O que é que tem? O que é que tem? Vou dar Eu não tive Eu não vou deixar Meu filho passar Pelo que eu passei Não deixe não Não deixe não Estrague bem ele Estrague bem ele Pra dar o que você não teve E quando você não quiser Dar ele te mata Tô mentindo? Não tô Tô mentindo não Gente, depois quando eu fizer Eu vou mostrar ele O peixe pra você aqui Tá vendo? Tá, tô tratando Tem um limãozinho aqui Gente, que eu vou lavar ele Bem lavadinho com limão Depois vou fritar E daqui a pouco o marido Chega pra comer Esse vídeo é curtinho É só pra falar com vocês aí Desse negócio Desse Desse O que estão fazendo agora Os hacks, né? Com as crianças Observa aí, gente No celular Dos meninos Gente, já que você já deu O seu sobrinho O seu vizinho Não é se metendo não Mas dá um conselho Sabe por quê? Porque amanhã ou depois Não vão dizer Que você não avisou Eu mesmo falo Não vou mentir Eu saio lá na mão Esse menino O que é que o menino De eu ter um sobrinho Que tava com Acho que tem 10 anos Com 8 anos Já tava com o Facebook E toda hora Eu falava com o pai Pra que é que esse menino Quer com o Facebook Primeiro que Já começa errado Porque vai ter que mentir Pra fazer a conta Porque não aceita de menor Aí já vai Partindo uma mentira Aí satanás Já vai entrando aí Porque já vai mentir E aí o que é que acontece Tá falando com quem No Facebook Não sabe Tá conversando com quem Não sei E aí depois Ah, meu filho Meu filho Meu filho O que foi que aconteceu Quando a gente vê aí Eu assisto Cidade Alerta de Tarde Eu vejo aí Os absurdos As meninas jovens Porque a mãe tirou o celular As meninas com 14 anos Só vendo as condições Parece uma mulher de 30 Toda com a sambronceia de cavalo Toda esticada Toda apertada Com o corpo Com o corpo Parecendo mulher feita já Tá onde fugiu As mães todas desesperadas Ô minha filha Por favor Volte pra casa Mãe não vai reclamar mais não É brincadeira Um negócio desse Eu ia deixar ela vir Quando ela chegasse Eu dava ali uma coça nela Que ela ia vir Quer fugir? Fuja Ah, porque eu quero Meu namorado Eu vou fugir Com meu namorado Porque a senhora não aceita Vai morar com ele Vai morar com seu namorado Aí fica os pais Aí fica os pais hoje refém De filho Por que você fugiu, menina? Porque minha mãe tirou Meu celular Proibiu de usar o WhatsApp Aí eu fugi Aí fica a mãe refém Fica às vezes até na casa De amiga escondida De namorado Refém E a mãe sofrendo Como bate Bate jogou duro Nenhuma Que fugiu E a mãe desesperada Depois disse à mãe É, eu fugi Porque a senhora E a mãe sofrendo Sofrendo Tem um caso aí Que tá passando todo dia E a mãe chorando Sofrendo Sabe o que é isso? Falta de limite Que não deu Entendeu? Então que uma menina De 14 anos Fugindo de casa Porque a mãe tirou o celular Porque tirou Porque alguma coisa Tava fazendo de errado Aí quando E outra Quando aparece Ainda fica a mãe Com o psicológico abalado Não pode mais falar nada não Porque ela ainda ameaça Que se fizer Se falar Eu fujo de novo E a senhora Dessa vez nunca mais me vê Fuja Jesus me deu dois filhos Um homem abençoado Ele sabe Por que eu não tive Filha mulher Até hoje Ele sabe Amo Não tenho nada a ver Com mais Eu não sei Se eu ia saber Ou ia se dar Esbandear de vez Ou ia ser Uma amélia na vida Porque Eu não sei não A minha criação É outra Não fui maltratada Namorei com minha mãe Realmente Maltratada Assim que eu digo Sofri muito Na mão dos outros Mas eu não apanhava Apanhava como tinha De apanhar né De cinto Mas não vou dizer assim Ah que eu fui espancada Por isso não Passei muita fome Tô muita fome De virar os olhos Tomei farinha com açúcar Quando tinha achando Que era caviar ainda Entendeu Mas tô aqui Não meti vergonha Ninguém Hoje As mães Vai pra loja Vai comprar o que Pra vestir Falando Mas só quero Se for isso Se for aquilo Às vezes deixa de comer Pra poder dar calça De marca filha Sabe Pra sair com o namorado Pra fugir O namorado Gente Eu vou ficar por aqui Terminar minha comidinha aqui Quando o peixe estiver pronto Eu volto Beijo Gostou? Se inscreva no canal Ative o sino Pra receber todas as notificações E compartilhe